Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de CAN A gente está fazendo uma série de vídeos, esse é o segundo O último a gente falou sobre os conceitos e agora a gente vai aqui para a parte do desenho Como eu tinha dito para você, a gente vai utilizar como referência o software do Invento Ele tem uma extensão do CAN, vou até dar um zoom aqui Ele não vem com essa extensão de forma nativa, você precisa baixar No caso aqui, o que eu estou utilizando é a versão educacional Mas você tem também como comprar no site, essa extensão que seria exatamente do CAN Bom, então eu estou aqui com o software aberto Eu até pensei inicialmente em já deixar o desenho pronto Mas eu queria comentar um detalhe importante, que é a questão do eixo na hora da criação Que é super importante, por quê? O que é que acontece? Quando você vai para uma execução na parte de CNC Um dos detalhes cruciais está ligado exatamente a referenciamento Que é o que muitas vezes acaba complicando quem vai iniciar nessa parte de CNC, CAN Às vezes a pessoa pensa que é porque não está fazendo o programa manual A lei para execução, acha que algumas coisas vão ser simplificadas Mas na verdade, o processo ainda permanece o mesmo Para algumas ações, o cuidado tem que ser ali redobrado Que ponto é esse inicialmente? A questão da referência da peça Onde é que vai ficar o eixo de referência da peça? Vai ficar na face da peça? Esse eixo de referência vai ficar na face? Ele vai ficar no fundo da peça, alinhado com a placa Então essas informações são importantíssimas Eu vou deixar a referência na face da peça Vou deixar a referência na face da peça E aí nesse caso, com base nessa referência Eu preciso determinar essa característica também ali No software do inventor Dá até para você fazer algumas alterações após o início Como essa questão do eixo Mas eu gosto sempre de iniciar já na referência correta Para evitar ali trabalhos posteriores E no caso, como eu vou deixá-la na face da peça Basicamente, o que vai acontecer? Esse eixo aqui Ele vai ser o eixo Z Então ele vai ficar para esse sentido da direita positiva E esse eixo aqui Ele vai ser exatamente o eixo X Aí já é mais voltado realmente a parte de CNC Nessas características A gente tem uma série de vídeos aqui no canal falando sobre CNC Então se você tiver dúvidas sobre essa parte dos eixos E tal, orientação Acessa lá a playlist Que você muito provavelmente vai tirar essa dúvida Então essa informação é importantíssima Para a criação do plano de trabalho Aqui no inventor Então eu vou definir essa referência aqui Para o plano de trabalho Chamei aqui os eixos de construção E aqui eu tenho, por exemplo, plano X e Y Aqui o plano Y e Z E aqui a gente tem um plano X e Z Vou até dar um zoom aqui Ele fica aqui verde Está aqui o X e Z Então é esse plano que me interessa Como eu tenho mostrado na imagem anterior Aquela referência lá do Z para a face O Z está aqui para o lado esquerdo O X está para baixo Eu vou rotacionar aqui o plano Vou rotacionar aqui o plano E vou deixar o Z já na referência que eu quero Então isso aí é importantíssimo Porque o desenho da peça O desenho da peça Esse desenho aqui Ele vai ser executado Exatamente nessa posição aqui Já garantindo ali O ponto de referência do Z positivo Do X positivo Conforme está aqui a indicação Então isso aí já me ajuda E aí no caso Essa referência aqui Eu vou já caracterizar ela Como sendo a referência do zero Peça ali para o projeto Como eu disse Não é obrigatório Fazer dessa forma Dá para você alterar depois Mas você iniciando dessa forma Você já economiza trabalho Pelo menos eu vejo dessa forma Tá bom? Então eu queria fazer esse vídeo Para falar sobre essa questão do eixo E aí no próximo eu já trago aqui o desenho Para a gente não perder tanto tempo no vídeo Na construção do desenho É um desenho simples Mas para a gente focar mesmo Nessa parte aí do campo Tá bom? Então é isso Não deixe de se inscrever no canal Vídeos novos todos os dias Curta, compartilhe, divulgue Ajuda o nosso canal a se fortalecer E é isso Valeu E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti